Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Se liga nas novidades que bombaram na internet. Inscreva-se, assim você recebe tudo em primeira mão. E parece que Flávia Pavanelli e MC Kevin estão juntos de novo. Eles que namoraram e terminaram várias vezes no ano passado são agora alvo de novas especulações. Ontem eu cheguei a noticiar um possível afer do cantor, mas depois foi esclarecido que ela era só amiga mesmo. Essas especulações ficaram ainda mais fortes quando Flávia postou stories de um mapa de Santa Catarina e circulou a Avenida da Saudade, colocando uma legenda pra lá de suspeita. Ela acabou apagando segundos depois, mas parece que esses stories eram pra ser pra lista de melhores amigos e sem querer ela postou no modo público. Apagou logo em seguidinha. Depois postou uma foto no avião e os fãs especulam que essa pode ser uma foto antiga, já que Flávia sumiu do Instagram e só posta coisas antigas. O Kevinho sumiu do Instagram também. E também fez algumas publicações em Santa Catarina. Os créditos do flagra do stories apagado é do Instagram Subcelebrities. E o Instagram Gossip do dia fez uma investigação ainda mais profunda. E disse que Flávia e Kevinho jantaram juntos ontem à noite. Mas não foi só isso não, mostrou indícios. Mas antes de eu continuar a notícia, clique em gostei, isso é super importante pro canal. E compartilhe com seus amigos, assim todo mundo fica sabendo das novidades da internet. Flávia posou em uma foto nos seus stories e apareceu uma parede. Só que essa parede é igualzinha à parede das fotos do Instagram oficial do tal restaurante. E Kevinho posou ao lado de uma pessoa no perfil oficial deste mesmo restaurante, que supostamente eles jantaram juntos ontem à noite. Além disso, a Flávia andou curtindo comentários dos fãs que queriam Kefla de volta. E também deixou de seguir Neymar, atitude que ela sempre toma quando está namorando, segundo os seus fãs. Pois é, parece que os dois estão juntos mesmo. E o mistério deve acabar logo, porque os fãs de Kefla estão em um alvoroço só. E você, o que acha? E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas notícias. Compartilhe com seus amigos, assim todo mundo fica sabendo os babados da internet. Eu vejo vocês depois, até mais!